Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. É um privilégio e uma alegria poder estar aqui nesta manhã, compartilhar a palavra do Senhor com todos vós outros que estáis neste lugar e também aqueles que estão a assistir via internet, via streaming, desejar-lhes também, como não podia ser, desejar-lhes um bom ano, um ano que Deus possa reinar nos nossos corações e o fogo do Espírito Santo a vivar cada dia a nossa vida, amém. E como começar o ano de 2021 sem realmente fazer um pouco de retrospectiva do ano de 2020, porque não é importante a retrospectiva do ano de 2020, mas já como se escutou aqui na quarta-feira o pastor Luís e o pastor Renato, mas nós sempre para começar um novo ano é bom também olharmos não para trás, porque não devemos olhar para trás, mas para a frente, mas fazer um pouco de retrospectiva e verdade é que também foi um ano difícil, não é? Um ano que não foi fácil, mas um ano também que pudemos ver a mão do Senhor, que Ele não nos desampara e que para todo Ele tem um propósito e glória a Deus pelo ano que passou e glória a Deus pelo ano que começou agora, não é? E foi um ano que, de verdade, sem estar aqui a fazer um tipo de retrospectiva, não é? Mas foi um ano que foi um ano em que, de certa maneira, a ver se eu consigo introduzir isto e se Deus me dá a sabedoria, um ano em que na minha vida pessoal não posso queixar, não posso queixar, porque também vi o respaldo de Deus, vi que nas angústias, nas tribulações, nas dificuldades, Ele esteve aí e se calhar não esteve mais porque muitas vezes um quer fazer as coisas por suas forças, em seu próprio entendimento e quando o homem faz as coisas por suas próprias forças, esse entendimento dá um batacaço, não é? Mas a verdade é que foi um ano em que, estava aí pensando, não é? Que sofreu o Ministério, sofreu muitos ataques, muitos ataques, muitas difamações, muitas calúnias e isso não se pode passar em branco. Não é que estejamos preocupados com as calúnias, com as difamações, porque é bom sinal, é bom sinal porque o inimigo se está aí em brasa connosco, não é? E é sinal que estamos fazendo a vontade do Senhor. dirigido às autoridades deste Ministério, dirigido muitas vezes ao próprio Ministério e muitos que Deus resgatou da sua vã maneira de viver, lhes deu uma nova esperança de vida e quando é na hora de sair, quando é na hora de ter uma nova forma de vida, glória a Deus, esquecem de onde é que Deus o resgatou, de onde é que Deus proporcionou um sítio para que pudessem ter uma nova oportunidade de vida, conhecer a Jesus e poder ter mais uns anos de vida. Mas não importa, Jesus segue aí e o Ministério continua muitas vezes a sofrer tempestades, mas podemos abanar, mas estamos fincados na rocha e quando estamos fincados na rocha, firmes na rocha, podemos abanar, mas não caímos porque Jesus é quem nos suporta. Também foi um ano, suporta no sentido, nos firma. Também foi um ano em que partiram, e falava no outro dia com o Pastor Luís, não é? Um ano que partiram muitos irmãos. Muitos irmãos e não eram da liderança. Não eram da liderança, não é? Mas eram e são tão importantes para o Senhor como a liderança, porque o importante é cada vida. E glória a Deus por elas, não é? Foram anos, foi difícil, não é? Ver partir pessoas ainda jovens, na idade, com 60 anos, creio que somos jovens, não é? E não falo por mim em particular, porque eu tenho a concepção, às vezes, que já é um bocadinho diferente, não é? Finalizando este ano que passou, como também o Pastor Luís compartia, deixámos-nos congregar, não nos deixámos de ter comunhão com Deus, e foi um ano, verdadeiramente um ano esquisito e raro. Mas sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir, amém? E isto não é um slogan, cremos nisso. Deus tem um propósito melhor para a nossa vida. E tanto que já chegaram ao final do ano, e há três, quatro dias, não posso precisar, o Hugo e a Melani foram pais. Glória a Deus. Amém. Um forte aplauso para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, aleluia, nos alegremos nas dificuldades e firmes na rocha, firmes nas nossas convicções, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, podemos abanar, mas não nos separamos do amor de Deus. Amém. Isso é que é importante e é uma alegria poder compartilhar convosco o amor de Deus e o título que eu coloquei nesta mensagem que Deus colocou na minha vida para transmitir e espero que Deus me dê a graça para isso e que possam fazer o favor à minha vida de transmitir à Igreja. Eu pus contínua descontaminação. O pastor Luís há tempos compartilha higieniza-te, não é? E vem um pouco por aí. Eu dou graças a Deus porque muitas vezes se confirma, não é? Quando os irmãos ainda o pastor Vítor falava comigo que vinha no mestre sentir o que eu tinha compreendido com o pastor Luís na quarta-feira. Eu também há uns 15 dias numa quarta-feira falei que era importante desembarassarmos e livrar-nos do pecado e das coisas que nos rodeia e muita gente diz assim ah, mas é que eles compartem sempre o mesmo andam sempre por aí mas é confirmação de Deus e da palavra do Senhor. E neste ano eu estava a ler em em Daniel 1 e nós com uma igreja igreja do Senhor e voltando ainda um pouco atrás sabes, das coisas que mais me interesseu este ano é que houve muita pouca gente que realmente entregou a sua vida ao Senhor e isso não é é algo que me entristece não é? Mais do que tudo é que as pessoas com com esta pandemia com esta história toda em vez de se agarrar a Deus pois parece que se afastam mais de Deus eu li em Daniel e foi por aqui que me começou a inspirar-me o Senhor esta mensagem diz mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a pressão do manjar do rei nem com o vinho que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar amém amém propôs quer dizer ele decidiu muitas vezes nós propomos fazer coisas ou propômonos ainda na quarta-feira passada eu propus-me a fazer algo que era compartilhar a mensagem da parte do Senhor compartilhar a mensagem pregar e propus-me coloquei-me diante de Deus e depois não o fiz glória a Deus e nós devemos propor na nossa vida e devemos propor e fazer as coisas e levá-las se são coisas realmente se são da parte de Deus e então neste ano que começa eu diria que nós como igreja devemos propor no nosso coração não nos contaminarmos neste ano de 2001 seria bom que nós propuséssemos a nós próximos uma contínua descontaminização descontaminação descontaminação e para que possa existir uma contínua descontaminação sabes nada melhor de que haja em nós a vontade de não nos contaminarmos amém temos que propor-nos nós mesmos eu isto é para a glória de Deus o que eu vou dar testemunho não é não é para mim e ontem fui fazer um pagamento de uma situação de mecânica não é e fui fazer o pagamento e há tempos vendemos um veículo por um intermédio vendi um veículo vendemos um veículo ou vendi um veículo a uma pessoa essa pessoa assumiu o compromisso de comprar o veículo mas quem fez o negócio foi outro e ao final o outro roeu a corda não lhe pagou e esta pessoa tem assumido a dívida não é porque eu disse olha foi consigo e é consigo que então ele ontem propôs-me assim ó Fernando então olha ele já liquidou a dívida mas eu para recuperar a dívida nós pomos em tribunal tu dizes que não recebeste e é a forma que eu tenho de poder receber essa dívida e eu sinceramente na minha carne tinha vontade de dizer claro porque ele às vezes faz favores quer dizer favores de trabalho e vê-me essa mas a glória de Deus veio o Espírito Santo e eu fui valente não é? creio que fui valente e disse olha desculpa eu por mim próprio faria pelos princípios que eu tenho de Deus não o vou fazer e sou um pequeno isto é para testemunha não é para me glorificar a mim é para a honra e para a glória de Jesus amém? e nós temos que ser valentes quando muitas vezes nos vem não sabemos de onde vem e praticamente ninguém ia saber esta conversa que eu tive com ele mas o Senhor ia saber porque o Senhor ouve vê e sabe tudo amém? e nós temos que funcionar assim na vida e disse não não vou fazer porque não é correto tu assumiste a dívida se não assumisses faria ia para tribunal e o que faça falta e nós temos que nos propor também a não nos deixarmos contaminar temos que ser uma igreja que busca cada dia a vida de Cristo para a sua vida sabes eu li em Mateus 13 36 mas antes disso em Colossenses 3 1 e para ir rápido Colossenses 3 1 portanto se foste ressuscitadas com Cristo aqui vem umas dicas para não nos contaminarmos e vem o Senhor a falar através da sua palavra portanto se foste portanto se foste ressuscitados com Cristo se é que foste ressuscitado se fomos ressuscitados buscais as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus pensai nas questões as que são de cima e não nas que são da terra pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus quando Cristo é a nossa vida se manifestar em nossa vida se manifestar então também vós manifestareis com ele a glória fazei pois morrer a vossa natureza terrena a prostituição a impureza a paixão e a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nela também outro tempo andaste quando a vossa vida era dominada por elas agora no versículo 8 diz a palavra do Senhor porém despojai-vos também de tudo da ira da cólera da malícia da maldecência das palavras torpes da vossa boca e podíamos ir ao versículo 9 que não sobra não mintais uns aos outros pois já despiste o velho homem com os seus feitos amém glória a Deus em Mateus 13 36 falamos da parábola do trigo e do joio não é e a parábola do trigo e do joio os dois cresceram juntos trigo e o joio o joio é a erva da ninha e nós vivemos neste mundo e não pertencemos a este mundo mas vivemos neste mundo e não devemos deixar-nos contaminar pelas coisas deste mundo e é difícil não é fácil o trigo e o joio crescem juntos mas só o joio é metido no fogo para ser queimado assim passa connosco vivemos neste mundo mas não devemos viver da mesma forma que os deste mundo como igreja que somos quando digo viver eu quero dizer que a igreja tem de fazer a diferença e a igreja que somos nós não fazemos diferença nem a propósito eu não sabia ouvir de o que ia passar não fazemos a diferença só porque fazemos obra social digna de respeito e e de honra para Jesus Cristo não é fazemos uma obra social e muitas vezes eu digo-te nesta manhã que de verdade nós glorificamos a Deus quando quando estávamos fazendo aquela na ceia de Natal quando os irmãos estavam na ceia de Natal servindo e quando todos os dias e ao longo deste ano tivemos o privilégio de poder servir milhares e milhares de refeições e levar uma palavra mas muito mais importante que uma refeição é levarmos a palavra de Deus levarmos uma uma esperança de vida que Jesus Cristo é esperança como eu e como muitos de nós que estamos aqui se Jesus não nos tem resgatado e dado uma nova vida seguramente que hoje não estaríamos aqui neste local ou muitos não estariam em suas casas e uma das coisas que não podemos é esquecer como dizem em Deuteronimo não te esqueças de onde Deus te sacou não vá que se orgulhe se orgulhe o teu coração e não podemos esquecer não nos esqueçamos não para para que nos letiguemos mas que tenhamos presente donde o amor de Deus foi derramado em nossas vidas nem sequer o imaginávamos eu digo eu digo nesta manhã que de verdade nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho diário em favor dos demais mas em Eclesiastes 3 9 diz a palavra do Senhor que proveitem o homem do seu trabalho debaixo do sol de tanto trabalharmos de tanto como está a nossa vida como está a vida de Cristo em nós do que faz fazermos tanta coisa trabalharmos tanto sabes eu medito muitas vezes e penso faço tanta coisa para baixo para cima e se calhar às vezes nem faço nada e digo mas que proveito tiro e normalmente as pessoas quando falam em que proveito tiro pensam em bens materiais sabes os bens a riqueza do homem não vem pelos bens materiais que possui mas sim pela presença de Deus na sua vida realmente quando é Deus que dirige a sua vida através do Espírito Santo isso é que é riqueza podemos ter muitos bens materiais e estarmos completamente vazio fazer obra social trabalhar na obra do Senhor seguramente que agrada a Deus o problema é que pode-se fazer isto tudo e não sermos e não sermos o mais importante para Deus que é que a sua igreja seja sal e luz para este mundo nós temos que ser sal e luz para este mundo sabes como creio que era o pastor Vítor que há pouco dizia não é ainda no outro dia no dia de Natal na noite de Natal estava a ver a televisão e havia aí uma uma comunidade distribuir mantas a dar comer porta a porta aí durante essa noite sabes se pode fazer uma obra humanisticamente também se pode fazer muitas obras e fazer o bem não ponha em causa pelo contrário também dou glória a Deus por essas pessoas que ainda que muitas não conheçam a Deus e até sejam bem humanistas mas também fazem o bem mas o importante não é só que façamos o bem é que as pessoas conheçam a Jesus Cristo como uma carrinha há muitos anos me resgatou pela primeira vez ali da Praça da Figueira e que me falou de Jesus e trouxe a este ministério e eu posso ter aqui conhecido o autor da vida e ter mais uns anos de vida que é um privilégio e que nós quando vamos escandar a minha idade vamos dando mais valor não é? menos importância ao novo ano sempre estou isto é menos um ano de vida menos um ano de vida mas glória a Deus a igreja tem que ser sal e luz para este mundo como diz em Lucas 11 33 36 versículo 35 vê pois que a luz que há em ti não sejam trevas temos que ver que realmente que a luz que há em nós seja a verdadeira luz não a nossa luz mas seja a luz de Cristo que habita em nós podemos fazer muitas coisas mas se não formos guiados e dirigidos pela presença de Deus não passa de obras humanistas a descontaminação vem por um verdadeiro arrependimento sem convicção de pecado não há mudança de via em nossas vidas sabes nos comboios e nos elétricos se há um é uma agulha chama-se mudança de agulha não sou muito técnico no isso mas do pouco sei mas se o comboio muitas vezes se seguisse só por aquela linha não não obedecesse a mudar de via então se despenhava e muitos se despenham porque vão pela sua própria via sem a direção do do freio que é que se chama o freio que é dos elétricos do contorno do maquinista e o maquinista da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus aquele que nos dirige a nossa vida sem convicção de pecado não há mudança de via em nossas vidas sabe muitas vezes eu penso que muita gente passa muito tempo no ministério nas igrejas como os que estão presos não é presos nas prisões verdadeiras não é não vale a pena estar preso muito tempo porque a pessoa poderá estar presa mas não muda e não vale a pena vale a pena sempre mas quer dizer estar presente numa igreja congregar-nos numa igreja que é importante mas se realmente aquilo que recebemos não não transforma a nossa vida porque nós estamos surdos e queremos seguir as nossas próprias diretrizes então muitas vezes se calhar até era melhor não vir à igreja ou não estar no ministério porque estar no ministério e não ter o autor da vida que Cristo não reina em nós eu creio que é um desperdício de tempo o importante neste ministério o importante de estar congregados é que Jesus reine em nossas vidas seja o Senhor das nossas vidas e assim seguiremos na carreira sem convicção pecado não há mudança de via em nossas vidas continuaremos no carril que nós entendemos ser o melhor em provébios 14 diz e muitas muitos muitos pensam desta maneira mas a palavra do Senhor diz há um caminho como aqueles não não eu vou por este carril não vou nada mas lá à frente está e depois se despistam e depois diz a palavra do Senhor há um caminho que ao homem parece direito mas o fim dele conduz à morte sabes muitas vezes aquilo passa com algumas pessoas que nós vemos não é creio que não este é o meu caminho por aqui vou que neste ano escrevia eu que neste ano propuséssemos no nosso coração como dizia ao princípio descontaminarmos limparmos de toda a contaminação da carne da alma e do espírito e esta é uma proposta de Deus para a igreja que este ano realmente não porque comece um ano novo sabes eu quando era quando chegava a esta altura do ano antes de findar o ano eu não sei vós mas eu sempre dizia para o ano é que eu vou deixar de ser drogado para o ano é que eu vou mudar de vida para o ano e assim passaram-se os anos e se um dia me propor nada disso Deus me resgatou e me deu uma nova vida mas nós temos que ter desafios propor-nos e que realmente este ano haja um desafio individual que se torna comunitário de buscar a Deus de orar incentivar-nos a oração e a oração é importante fazer a oração comunitária é importante estar na igreja congregados e orarmos juntos mas é importante de onde estejamos que vivemos a oração na nossa vida se vamos no carro se vamos de onde vamos de onde estamos estar numa contínua oração de busca do Senhor não precisamos andar dois passos ou dois palmos em cima flutuando porque às vezes quanto mais flutua poderá-nos passar o que passou a Pedro não é preciso flutuar é preciso é ter uma relação descontaminada com Deus em Deuteronimo 1126 diz a palavra do Senhor eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição tu e eu escolhemos o que queremos cada um decide o que quer para a sua vida mas depois não passemos fatura ao Senhor a maldição vem às nossas vidas não porque o Senhor queira que sejamos amaldiçoados jamais bem pelo contrário Deus quer derramar bênção nas nossas vidas a maldição sabe-os muitas vezes vem por pequenas desobediências que se vão tornando mais grandes e na obediência está a bênção do Senhor na obediência está a bênção do Senhor o Senhor agrada-se mais de quando lhe obedecemos de quando sacrificamos e muitas vezes não damos pequenas importâncias não damos a pequenas coisas que se façam como eu compartia não é ou dava testemunho não é podia dizer que sim olha pois não passa nada mas aí o Espírito Santo de Deus não foi por mim que não tive vontade de dizer que sim mas o Espírito Santo de Deus disse olha tranquilo tu és um filho de Deus e tu tens que ser luz e sal nesta terra e os filhos de Deus temos que ser luz e sal nesta terra não é que nós vaiamos a salvar a nada nem a ninguém porque quem salva é Jesus Cristo mas nós temos que levar a mensagem da salvação e temos que ser e não parecer a maldição vem por pequenas desobediências que se vão tornando mais grandes na obediência está a benção do Senhor é fácil contaminarmos por isso é necessário que Jesus nos limpe diariamente em 1 Coríntios 3 a 6 diz não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado amém eu e tu somos santuário de Deus e não vamos estar a dizer que não nos contaminamos porque ao final do dia no dia a dia nos agarra tanta coisa tanta coisa que verdade é difícil dizer que não nos contaminamos mas para não contaminarem mas ia ao templo escrevia eu porque ao final sempre vamos contaminando o templo e só pela graça do Senhor ele nos vai purificando e limpando glória a Deus para não nos contaminarmos em demasia ao templo de Deus que somos nós devemos estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus e dava exemplos em Efésios 4 29 e 31 diz não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só que for boa para edificação amém a palavra a palavra tem poder como é que foi criado os céus e a terra pela palavra de Deus ai que muitas vezes não e eu caio muitas das vezes já não tanto ah foi disse sem querer disse por brincar disse mas a verdade é que disse então diz o Senhor não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for para edificação e no versículo 30 diz não intergestais o Espírito Santo de Deus e em 1ª Tessalonicenses diz no capítulo 5 no versículo 19 diz não extingais o Espírito quem é que está a dizer que é o diabo que extingue o Espírito não está vós não extingais e nós podemos correr o risco de extinguirmos o Espírito Santo na nossa vida por isso é importante haver uma contínua descontaminação diária Mateus 15 11 diz o que contamina o homem não é o que entra pela boca mas o que sai da boca isso sim contamina o homem e em Hebreus 12 15 diz tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem não deixemos que cresça em nós uma raiz de amargura que nos pode até levar à perdição e contribuir para a perdição de outros nós não temos que contribuir para a perdição de outros mas sim contribuir para a salvação de outros Jesus Cristo é quem salva mas nós como filhos de Deus não nos podemos desculpar como aqueles que não conhecem a Deus não podemos desculpar-nos não porque nós conhecemos a verdade e sabemos qual é a verdade temos debilidades nos contaminemos mas não nos esquecemos temos deveres como filhos do Senhor e assim glorificamos a Jesus honramos o Pai e o Espírito Santo nos vivifica a amargura vem pela falta de perdão porque nem perdoamos nem recebemos perdão para as nossas vidas e eu quero dizer nesta manhã a igreja neste local que está em casa onde está não desperdicemos a oportunidade de reconhecer nossos erros e humilharmos diante do Senhor como dizem Efésios 4 24 29 não sai nenhuma palavra torpe o que é difícil mas com a ajuda do Espírito Santo seguramente não contaminaremos tantos os demais portanto quanto mais nos sujeitamos ao Espírito Santo de Deus menos contaminação existirá no Templo de Deus que somos nós bendiz aos que te mal dizem nos é necessário ter um coração limpo de toda a imundícia do que serve lavar-nos por fora se estamos contaminados por dentro por muito banho que tomemos por muita ducha que tomemos se verdadeiramente não vem um arrependimento por convicção de pecado não vem um mudar de agulha porque somos dirigidos por Deus e nos sujeitamos e obedecemos e muitas vezes nos custa para mim não é fácil obedecer mas essa é aquilo que comprometi com Deus é o nosso compromisso com Deus então no nosso compromisso com Deus devemos honrar-lo devemos honrar os compromissos com Deus e honrar os compromissos com os demais nos é necessário ter um coração limpo de toda a imundícia do que servem lavar-nos por fora se estamos contaminados por dentro e em 1 Pedro 1 14 diz como filhos obedientes não vos conformeis com a cocupiscência que antes tinhas na vossa ignorância como filhos obedientes não nos confirmamos não nos conformamos porque ao conformamos nos estagnamos estagnamos a água estagnada não tem vida e nós não nos conformamos como ouvimos aqui na quarta-feira estou lhes compartilhando que nos renovemos porque quando nos nos renovamos no Senhor novas forças temos amém se nos renovamos novas forças teremos como ouvimos na quarta-feira se não nos renovamos estagnamos e podemos morrer por isso nesta manhã te quero dizer que nos é necessário nascer de novo João 3.7 vos é necessário nascer de novo cada dia para que morra em nós a nossa naturaleza carnal natural para que sejamos sal e luz nesta terra estar congregados nos é necessário mas não chega nos é necessário dar bom uso ao presente de Deus eu gosto muito como dizem os espanhóis o regalo de Deus e o regalo de Deus o presente de Deus é a vida de Cristo em nós é a presença do Espírito Santo em nós esse é o maior regalo e como algo precioso devemos cuidá-lo e como algo realmente não devemos deixar não devemos o propósito diário da nossa vida é que o Espírito Santo de Deus não se seja entristecido e muitas vezes não vale a pena golpear-nos porque se formos honestos com nós próprios nós entristeçamos entristecemos o Espírito de Deus mas vem a graça de Deus e nós colocamos diante de Deus e Deus siga cuidando de nós mas não extinguemos o Espírito de Deus não extingais como dizem primeiro te solicenos cinco te solicenças estar congregados nos é necessário mas não chega viver em comunidade ou viver numa comunidade ou viver em comunidade não é suficiente podemos estar melhor aconchegados podemos ter uma melhor qualidade de vida claro eu vivia de onde vivia ali na terreira do passo me chegou e me recebem me dão uma cama e roupa lavada e e já quando me vi embora já trazia uma mala três malas não trazia uma trazia três eu vei três meses foi uma mala por mês e assim cheguei não é e assim chegam muitos e se vão muitos e que levam muitas malas glória a Deus para aquilo que podem levar mas não levam o mais importante na sua vida que é Jesus Cristo no seu coração que é Jesus Cristo reinando na sua vida podem levar as malas que levarem poderão levar muitos às vezes ser abençoados com o ministério que abençoa mas se Jesus Cristo não for o rei não for quem reina em nossas vidas por muitos bens materiais que possamos levar continuaremos vazios e perdidos as riquezas consistem na presença de Deus em nossa vida portanto dar bom uso ao presente de Deus para as nossas vidas que é o Espírito Santo de Deus e dar bom uso é obedecer ao Espírito Santo de Deus não é o que vem à nossa cabeça que muitas vezes podemos confundir ah é o que vem à nossa cabeça porque aquilo que vem às vezes à nossa cabeça se não é travado pelo Espírito Santo de Deus e pelo temor de Deus como dizem os nossos amigos espanhóis ai amigo portanto dar bom uso ao presente de Deus para as nossas vidas que é o Espírito Santo de Deus muitos metem a presença de Deus pelos seus bens materiais nada mais errado e eu quero nesta manhã ir terminando e perguntando para nós próprios qual é a presença de Deus na nossa vida qual é o espaço que ocupa Cristo em nós olha mesmo que nós dissamos não ele ocupa todo o nosso ser será que ocupa é bom que ocupasse todo o nosso ser mas nós nas nossas concupiscências nós na nossa forma de naturaleza humana mas isso faz o importante é que nos vamos aperfeiçoando e que Jesus vai ocupando e que seja ele a dirigir-nos e as nossas reações e as nossas situações seguramente que serão guiadas pelo Espírito de Deus Mateus 25.1 para terminar fala da parábola das virgens não é? do importante que neste ano que este ano de 2001 que agora está a começar que haja o mais mais presença de azeite em nossas vidas e a presença de azeite passa pela busca pela intimidade com Deus então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do seu novo cinco eram insensatas e cinco purdentes as insensatas ao tornarem as suas lâmpadas não levaram o azeite consigo mas as purdentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas demorando o noivo todas elas acabaram cochilhando e dormindo mas à meia-noite ouviu-se um grito e veio o noivo e saía ao seu encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e as insensatas disseram às purdentes dai-nos do teu azeite do vosso azeite e as nossas lâmpadas se apagam mas as purdentes responderam não seja o caso que nos falta a nós e a vós e antes aos que vende e comprei e tendo elas indo compradas chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo senhor, senhor abre-nos a porta mas ele respondeu em verdade vos digo que não vos conheço portanto igreja vigiai porque não sabemos o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir não sabemos o dia em hora em que partiremos com o senhor há um ano atrás ninguém diria que ia acontecer esta situação toda que aconteceu no mundo há um ano atrás não sabíamos quem ia partir com o senhor este ano que passou nem vamos saber quem vai partir com o senhor então devemos estar preparados e isso é a igreja a igreja tem que estar preparada temos que ser uma igreja cheia do Espírito Santo porque a presença de Jesus que nos motiva a intimidade com o pai a nossa riqueza não se mede nem nivela-se por quanto mais temos mas sim pelo que o senhor ocupa o seu lugar nas nossas vidas e termina em Efésios 3.14 como orava Paulo não é? isto é para a igreja orava Paulo e esta é para terminar que não nos encontre quando venha a pedir a nossa vida com o azeite em baixo como diz a oração de Paulo pelos Efésios e a oração nesta manhã que nos coloquemos de joelhos perante o pai nosso senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome e oro dizia Paulo e oro e oramos para que segundo as riquezas da sua glória nos conceda que sejamos sejais sejamos fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem no homem interior para que Cristo habite pela fé nos vossos corações e ora estando arraigados fundados em amor possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais cheios da plenitude de Deus amém que a presença do Espírito Santo seja como uma garrafa de azeite a brotar mas para isso é necessário esvaziar-nos para isso é necessário arrependermos para isso é necessário nascer de novo para isso é necessário um compromisso diário com Deus e ficaremos aquém mas pela graça do Senhor Ele se vai manifestar nas nossas vidas e nos vai abençoando diariamente que neste ano de 2021 haja um compromisso pessoal de cada um de nós em descontaminar-se e descontaminar-se ai já não vou ouvir música rock ai já não não sabes há coisas pessoais muito mais prudenciais que não ouvir música rock do mundo coisas que cada um de nós sabemos que não edifica a nossa vida e que pode levar à destruição do templo do Espírito Santo que somos nós e não são os demais e não são o diabo somos nós próprios que contribuímos para isso espero que nesta manhã o Senhor nos tenha alertado que tenha falado a nossas vidas e que possa gravar esta palavra no nosso coração Senhor Glória a Deus se pudessem colocar de pé para orarmos conjuntamente Senhor meu Deus estamos tão faltos mas Tu Teu amor a Tua misericórdia por nós é infinita Deus mas Tu constantemente nos alertas Tu constantemente nos mandas avisos Deus Senhor que nós possamos ter essa convicção de pecado que nos leva ao arrependimento Senhor e que nos possamos verdadeiramente colocar diante de Ti Deus e esvaziar-nos Senhor e Tu possas ocupar por completo Senhor o lugar que te corresponda nas nossas vidas Deus Senhor limpa-nos Senhor de toda a contaminação Senhor não só do mundo mas de nós próprios Deus Senhor Senhor que nos colocamos diante de Ti Deus e pedimos perdão Deus perdoa Senhor as nossas iniquidades Deus limpa a nossa vida Senhor e queremos regozijar-nos em Ti Senhor e motivar-nos em Ti Senhor porque Tu és o verdadeiro Deus da nossa vida Jesus Cristo não conhecemos a outro somente a Ti te adoramos Senhor e glorificamos Senhor e tudo o que fazemos Senhor queremos fazê-lo para Ti Senhor guiados por Ti Senhor obrigado Jesus por esta igreja Senhor maravilhosa obrigado Senhor por estes irmãos maravilhosos Senhor que estão aqui Senhor e em suas casas Deus que neste ano Senhor Tu possas prosperar nossas vidas Deus termos vida e vida em abundância Deus que esta é a verdadeira prosperidade que Tu trazes Senhor queremos ser ricos em Ti Senhor e ser ricos em Ti a maior riqueza Deus não são os bens naturais mas sim Senhor a presença do Teu Espírito Senhor necessitamos Senhor dos bens naturais é verdade Deus para poder Senhor fazer Senhor aquilo que Tu nos demandas é necessário necessitamos também oramos Senhor pelos bens materiais é verdade Deus mas esse não é o objetivo da nossa vida pessoal o objetivo da nossa vida pessoal que seja que Tu reinas em nós cada dia nos dirijas e que o Teu Espírito Santo Senhor nos unjas nos unjas a Tua unção esteja em nós Senhor e Tua graça Senhor nos acompanhe diariamente muito obrigado Senhor em nome de Jesus Amém 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 Amém